Doutor, eu estou aqui com o meu amigo Léo. O Léo, ele mora no centro e ele está precisando de uma consulta com o próprio atologista. Qual clínica que eu posso indicar para ele? Ô Léo, tudo bem? Olha Léo, eu tenho uma clínica toda equipada, bacana, no centro de São Paulo. Bem em frente ao shopping Frey Caneca, na região da Consolação. Para o agendamento, o WhatsApp 952844144. Se você não achar, Léo, tem uma central. Fala com a Mônica, 98666-3281. Te espero lá, Léo. Um abraço.